Glorioso convidado Leonardo Atucci, que vai contar tudo para a gente sobre esses bastidores de Brasília, sobre a posse do Luiz Roberto Barroso e tantas outras coisas que a gente vai comentar aqui com a pauta sempre muito rica do portal do Brasil 247. Nós estamos também ao vivo pela TVT de São Paulo, pela FM Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia. Meu querido Leonardo Atucci, tudo bom? Bom dia, Gustavo Conde, tudo bem com você? Olha, infelizmente sim. É uma coisa que eu já falei para você, né? Como assim, infelizmente sim? Quando você está bem, tem alguma coisa errada, né? Ah, esse é o Gustavo Conde. Você está bem, né? Então, que bom, fico feliz. Eu acho que o Brasil ainda não saiu do estado de barbárie, Leonardo. Eu estava conversando isso com o Zé Arbex. A gente ainda tem um grau de violência muito grande ontem. Acho que foram seis assassinados na Bahia, nove no Rio de Janeiro. E algumas coisas ainda por serem avaliadas e julgadas por nossas autoridades, como, por exemplo, o Bolsonaro que está captando por pix até hoje, Leonardo. O que você diria? Você acha que a gente ainda está nesse estado muito ruim, socialmente falando? Olha, eu acho que o clima melhorou bastante, né? Depois da saída do Bolsonaro. E uma coisa que está me chamando a atenção, ontem ele foi internado, mais uma vez. O Weingarten anunciou. Mas o Weingarten já anunciou, assim, foi internado e teve alta. Quer dizer, ele chega no hospital, os médicos já vão logo dispensando, né? Então, não está colando, né? Eu acho que ele está preocupado. Eu acho que ele está preocupado com uma, sei lá, eventual ação do Alexandre de Moraes, alguma coisa que possa acontecer. E está toda semana tentando se internar. Mas eu acho que o Brasil está num momento delicado, do ponto de vista institucional. Mas o bolsonarismo, a figura do Bolsonaro, a meu ver, está sendo superada. Você viu aquela história de que a mini-reforma eleitoral foi trocado ali um trecho do texto que pode dar a Bolsonaro a condição de se candidatar em 2030. O que você acha desse... Acho preocupante, quer dizer, eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que o Bolsonaro egoísta que é, na verdade é o seguinte, quer dizer, ele é um político, o capital político é dele, de fato, né? E eu acho que ele não vai ceder o capital dele para Tarcísio, para Zema, para ninguém, vai tentar segurar e vai tentar mostrar para a direita brasileira que só ele é capaz de enfrentar o presidente Lula em 2026. Só que ele é inelegível. Então, ele vai tentar usar essa situação como argumento para que, eventualmente, revertam a inelegibilidade dele. A meu ver, o máximo que ele vai fazer vai ser transferir esse capital político dele para Michele. mas não conseguindo em 2026, ele segura e tenta voltar em 2030. Ele vai tentar ser, na verdade, o guardião de votos da direita brasileira. Agora, isso também, Leonardo, tem uma segunda leitura, que é assim, a coisa está tão ruim para os setores ultraliberais desse país que eles não conseguem achar outra figura, senão o próprio Bolsonaro. Não é? Não aparece outro nome, né? Não tem condição. Esses governadores aqui, Tarcísio, Zema e Cláudio Castro, e até o Eduardo Leite, né? Parece que não vai, né? O que você está avaliando? Olha, eu vejo assim, Kondi, olha, o golpe de Estado de 2016 contra a presidente Dilma destruiu a centro-direita brasileira, destruiu o PSDB e destruiu o PMDB. Na verdade, não o PMDB como um todo, mas o PMDB golpista representado pela figura do Michel Temer, né? Então, daí, desse mato aí, não vai sair cachorro. O PSDB não existe mais, esse MDB acabou, e a direita brasileira se radicalizou. Ela virou uma direita com mais cara de direita estadunidense, vamos dizer assim, com mais cara de partido republicano. Então, vai ser difícil tirar um nome que não venha dessa linha mais radicalizada. Por isso que o Tarcísio, né? Se eu olhar para o Tarcísio, muitas pessoas dizem Ah, não, mas o Tarcísio é um cara moderado, pragmático e tal, ele está cada vez mais radicalizado. Ele está tentando ser esse cara da direita na expectativa de que o Bolsonaro lhe passe o bastão. Como eu acho que o Bolsonaro não vai passar, a meu ver, esse esforço do Tarcísio está sendo um esforço em vão. Então, eu acho que assim, mudou a configuração social brasileira. Acho que... Hoje até vi no Twitter uma coisa assim, alguém postou um treinamento ou um curso das polícias militares dentro de uma igreja universal. É uma situação bem diferente, sabe? Não é mais aquela direita que tomava vinho no fazano, né? Que decidiu o futuro do Brasil num jantar entre o Fernando Henrique, o Serro, o Aécio e o Tarcísio Gereissati. É uma coisa que é outra... Não dá para tampar de novo essa caixa de Pandora, né? Ela estampou e agora ela vai seguir destampada, né? Vai seguir destampada. Eu acho que assim, o Brasil mudou, cara. O Brasil mudou e aquela elite... Até porque, na verdade, Conde, essa centro-direita mais elitizada, ela dependia de uma situação que era o controle da informação pela mídia tradicional, né? A mídia validando, né? Então, por exemplo, um Bolsonaro jamais teria espaço, jamais seria validado pela velha mídia. Então, quer dizer, quem controlava o jogo era Globo, Folha, Estado, Veja, Editora Abril. E agora eles perderam o controle, né? Objetivamente. Agora mudou bastante. Olha aí, a leitura sempre precisa do Leonardo Atuch para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. Mandar de sua, Conde. Não é, não. O pessoal, inclusive, agradece muito você, porque você sempre ancora, né? E aqui você fala das questões diretamente. Eu acho também importantíssimo que tenha um momento em que você diga para a gente da sua percepção de Brasil. E aí, Léo, primeiro deixa eu agradecer o público maravilhoso que está aqui nos acompanhando, pedir para vocês aqui participarem desse debate, no chat, superchats, aqui contribuindo também com as modalidades aqui de captação do 247. Eu estou preocupado com a chegada do Luiz Roberto Barroso à presidência do STF. O Luiz Roberto Barroso tem um perfil muito específico e justo no momento em que o Congresso abre guerra contra o STF, abriu uma guerra com essa questão do marco temporal. A Globo assumiu o comando do STF, de certa maneira, né? É, o Barroso da Globo. É isso, quer dizer. Então, assim, quer dizer, falando de uma maneira assim, meio simplificadora, é isso, é a pauta da Rede Globo, a pauta do Partido Democrata, é um pouco nessa linha, eu acho. Então, eu acho que é um problema, eu acho que do STF vão vir problemas, quer dizer, problemas e também coisas que aparentemente são boas, mas que vão criar antagonismos aí na sociedade, né? Não acho que vai ser um período tranquilo, não, esses dois anos de Barroso no Supremo. O Barroso, ele se notabiliza por fazer declarações, no mínimo, impróprias, né? Com o papel que ele exerce como ministro do STF. A Rosa Weber acabou de se aposentar e ela também se notabilizou por não dar entrevista, por não fazer declarações, assim, a esmo, né? O que não é o caso do Barroso. Tem uma matéria importante aqui no Estadão que eu queria repercutir contigo, meu querido Léo. A aprovação do marco temporal no Senado, que foi ontem, né? Assim, no frigir dos ovos, na bacia das almas, com urgência votada na maior correria, né? Mostra que o Brasil é mais Congresso do que o Supremo. Você acha que o Brasil realmente é mais conservador como o Congresso demonstra ser? E se você acha também que o Supremo é progressista, como essa matéria faz supor? Não, então, eu acho que aí tem dois grandes enganos. Primeiro que o Supremo jamais pode ser considerado um órgão progressista, né? Quer dizer, o Supremo, ele é o mantenedor da ordem jurídica, e toda a ordem, de certa maneira, é uma ordem reacionária, vamos dizer assim, para começo de conversa. Quando o Supremo começa a abraçar essas causas que são tidas como progressistas, pode ser um reposicionamento de algumas figuras, mas também se tem que parar para pensar quais são os interesses econômicos ou internacionais que estão por trás dessas causas também. O Congresso, obviamente, é conservador, mas eu diria que nem o Congresso é Brasil e nem o Supremo é o Brasil. Por quê? Vamos olhar o Congresso, Conde. Como é que são eleitas as bancadas da Câmara e do Senado? Basicamente pelo poder do dinheiro. Então, você tem uma super representação do poder econômico no Congresso Nacional, sobretudo da bancada ruralista, do setor financeiro, da faria lima, etc. Então, aquilo lá não é a representação do povo brasileiro. No entanto, o Congresso tem uma vantagem em relação ao Supremo. O Congresso é um poder eleito. Eles são, tecnicamente, os representantes do povo. Aí você olha para o Supremo. O Supremo é um poder não eleito. Ele também não representa os anseios do Brasil. Eu não gosto de acreditar na tese de que no Brasil existem 11 iluminados que vão, na verdade, trazer a civilização para esse país selvagem. Eu sou totalmente contrário a essa tese. Até porque você vai olhar os currículos dos 11 e as nomeações, as maneiras como chegaram lá, como subiram, numa sociedade que é toda ancorada em troca de favor, etc. Não é a maneira assim mais... Não foi assim que o Brasil não escolheu os seus 11 sábios e colocou ali no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é uma instituição muito capturável também pelo poder econômico, assim como o Congresso. Não nas campanhas, porque eles não fazem campanha direta, mas é capturável a posteriori, com toda sorte de favorecimentos, mordomias, etc. Então, acho que a gente está numa encalacrada. Qual que é a encalacrada? Quer dizer, o Supremo, por exemplo, vamos pegar o caso do Marco Temporal, que é bem emblemático. O Marco Temporal foi votado na Câmara dos Deputados. Se você se recordar bem, o comportamento do governo Lula foi meio assim, pô, deixa eu ficar longe disso aqui, que eu não quero confusão. O Lula não... Quer dizer, aquela coisa, o Lula meio que tal, não sei o quê, deixou quieto, aí o PSOL entrou com uma ação, questionou o Marco Temporal no Supremo, e agora o Supremo, então, decidiu que o Marco Temporal deveria ser extinto. Aí o Congresso reagiu, o Congresso, que reage ao poder econômico. Qual que é o poder econômico brasileiro hoje? O agronegócio. É onde mais existe dinheiro na economia brasileira. Então, o Congresso vai lá e reage. Agora, qual que é a bomba que está caindo no colo do Lula? O Randolph, a nossa manchete agora, ele está pressionando o Lula a vetar. Então, o Lula vete essa decisão do Senado. Na hora que o Lula vetar, sabe o que vai acontecer, Conde? Se ele vetar, eu também não sei se ele vai vetar. Na hora que o Lula vetar... Eu acho, desculpa, só te interromper, eu acho evidente que ele vai vetar. Eu não tenho essa certeza. Mas, enfim, mas... Mas se ele vetar, o que vai acontecer? O Lula vai ser declarado inimigo público do agronegócio brasileiro. E isso vai se espalhar centro-oeste, sul, norte, regiões da Bahia, do Piauí, do Maranhão, todas essas zonas agrícolas brasileiras, você vai ter todos os sindicatos dos ruralistas, todas as federações, dizendo que o Lula é nosso inimigo. Então, precisamos, eles, vamos dizer assim, colocar de pé alguém que nos represente. Ah, mas o Bolsonaro não pode que está inelegível. Vamos inventar um outro Bolsonaro para combater o governo que é contra o agronegócio. Por quê? Porque, Conde, essa conta não vai cair no colo do Supremo. As pessoas não vão dizer assim, ah, o Supremo que está violando, entre aspas, o nosso direito à propriedade. É o governo Lula que está atacando o agronegócio. Principalmente se o Lula vetar. Então, eu acho que existe uma chance do Lula ficar quieto, né? Ele tem que sancionar ou não sancionar e tal. Pode fazer uma coisa meio parcial, meio pela metade e tal. Ele pode vetar e o Congresso derrubar o veto também, né? Não, ele pode vetar e o Congresso derrubar o veto, que aí seria uma derrota ainda mais grave, né? Sim. Para o governo. Mas ele pode, vamos dizer assim, adotar uma posição mais em cima do muro, vamos dizer assim, para não ser declarado inimigo do agro. Nessa situação, o que vai acontecer? Aí, alguém vai provocar novamente o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai dizer que... Ô, Leonardo, eu acho, desculpa só que você está trazendo tantos elementos aqui, eles não vão parar nunca de fazer isso. Assim que essa questão, digamos, der cabo, eles vão entrar com outra. Não, mas eu sei... Para tentar desgastar o presidente. Mas, na verdade, nesse caso, aí não é uma ação para desgastar o presidente. Eles estão defendendo os interesses deles. Sim. Vamos dizer assim, o Congresso eleito pelo dinheiro, ruralista, o Senado eleito pelos ruralistas, está defendendo o interesse dos ruralistas. É isso que eles estão fazendo. Não é propriamente desgastar o presidente. E o governo Lula, se você for olhar de maneira neutra, quer dizer, o que ele propõe? Ele propõe ser um governo de conciliação nacional, de botar, acomodar todos os interesses. O ministro da Agricultura é um ruralista, que é o Carlos Fávaro. Ao mesmo tempo, você tem o Ministério dos Povos Indígenas. Então, o governo Lula, ele tem essa natureza de ser, vamos dizer assim, um conciliador entre todos os interesses antagônicos da sociedade brasileira. A meu ver, a solução para o Lula, nesse momento, só para não perder o ponto, é o Lula dizer no seguinte, quer dizer, olha, o Brasil vive uma grave crise institucional. Os poderes estão se digladiando. Eu, na condição de presidente da República, vou convocar um amplo debate nacional sobre esse tema, a questão agrária, fundiária, ruralista, indígena, e nós vamos chegar a um ponto de entendimento. Só o Lula pode fazer isso. É chamar todos os setores para uma negociação franca, aberta, transparente, sem, vamos dizer assim, quer dizer, dizer que o agro é o ogronegócio, porque isso não vai ser bom para ele, e sem também deixar de lado a questão indígena. Eu acho que, assim, o Supremo jogou uma bomba no colo do Lula, e ele vai ter que ter a habilidade de desarmar, porque isso aí vai... O Supremo ou o Congresso? Desculpa. O Supremo e o Congresso, na verdade. O Supremo primeiro, por quê? Porque, na verdade, o Congresso já havia feito uma votação. O Congresso já havia definido, pela Câmara, que o marco temporal valia. Aí o Supremo, ah, peraí, não, peraí, foi provocado, não vale mais. O Conde, não é bom para um presidente de um país como o Brasil, complexo, de frente ampla, se antagonizar com o setor mais poderoso da burguesia nacional. Por mais que você fale, ah, eles vão sempre fazer isso, tal, parará, parará. Olha, o Lula abriu uma guerra contra a classe dominante nesse momento? Não acho que seja uma coisa que vá ajudá-lo. Agora a gente sabe que o Lula é habilidoso e que, vou dar um elemento, quer dizer, o Supremo... Só ele, só ele pode fazer isso. Só ele pode fazer. O Supremo já tinha, já estava ponderando, digamos assim, uma coisa que até a esquerda criticou e também os povos indígenas, a indenização para os proprietários de boa-fé, né? Ele aprovou ontem o Supremo, o Supremo regulamentou. Regulamentou. Regulamentou de vez já ou ainda falta alguma coisa? Não, eu acho que basicamente definiu lá, mas tudo isso é muito complexo. Vamos imaginar, cara, que você... A primeira área indígena que vai ser demarcada é uma área indígena em Santa Catarina, estava lendo, né? E aí... O Chopleng? Isso, exatamente. É perto da região de Itajaí. Ali você tem várias famílias que não são próprias... A estrutura fundiária de Santa Catarina é um estado mais ancorado na pequena e média propriedade. É diferente do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, desses estados. Então, são várias famílias lá que têm terras lá que são de uma área que será demarcada e será transformada em área indígena. Vamos imaginar que você tenha comprado uma fazenda lá, sei lá, não sei qual é o tamanho padrão de uma fazenda, mas suponha que sejam 100 hectares. Eu não entendo nada disso, quer dizer, não sei nem imaginar o que é o tamanho. Aí, o governo vai te pagar o preço da terra, né? Eles estão dizendo assim, quer dizer, terra nua, né? Mais ou menos isso, quer dizer, eu estava vendo isso na decisão do Toffoli. Terra nua que é? É, acho que assim, aí você tem o direito de receber pela terra, pelas benfeitorias e tal. Só que uma, se uma fazenda, ela é uma empresa, ela não vale exatamente o preço da terra. Ela vale o que ela gera de resultado ao longo do tempo. É assim, quer dizer, qualquer avaliação de empresa, você pega assim, ah, sei lá, o cara que produz essa garrafa aqui. Então, ele vale os seus equipamentos mais o lucro que ele produz nos próximos 10 anos e você traz para o valor presente, assim que eles fazem cálculos de empresa. Isso vai gerar insatisfação, mesmo que o governo indenize, mesmo que o governo pague, né? Então, eu acho que a gente vai entrar numa era de muito conflito fundiário, de muito conflito, de muita discussão, até chegar a um eventual entendimento. Por isso que eu acho que o Lula deveria convocar realmente um fórum nacional para desenvolver essa questão. Ô, Leonardo, você acha que, já vou para o bate-papo, tem muitas perguntas chegando aqui, mas assim, rapidinho, o Lula pode jogar essa, digamos, responsabilidade, né? Da questão da constitucionalidade do marco temporal para o próprio Supremo? Quer dizer, se ele se abstém de tomar uma decisão, ele joga para o Supremo? Aí o Supremo vai ter que ver. Não, mas então, mas aí o Supremo acabou de falar, o Supremo falou, não, o marco temporal é inconstitucional, tá? Então, beleza, o marco temporal é inconstitucional. Então, aí o que vai acontecer? Aí o Supremo, o Senado vai votar uma proposta de emenda constitucional ao Congresso que permite ao Parlamento rever decisões do Supremo. Então, o Supremo, ele vira subsupremo, ele deixa de ser Supremo e ele passa a ser rebaixado. Por quê? Porque toda essa direita está falando, eu estava vendo ontem os grupos da direita, os perfis de direita no Twitter, eles estão todos dizendo o seguinte, que é preciso combater a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Esse é o discurso. mesmo que vá para o Supremo, o conflito não estará superado. Em condições ideais, a gente estaria vivendo uma situação que era quase uma situação de uma constituinte, de uma constituinte para realmente definir o seguinte, que dizer, olha, vamos lá, chamar os antropólogos. E você faz um trabalho brilhante nesse aspecto, você sempre, sempre abriu espaço para a questão indígena. Acho que talvez mais do que nenhum outro comunicador, não é, Conde? E dizer o seguinte, quer dizer, olha, quantas áreas demarcadas precisam ser demarcadas no Brasil? Quer dizer, aí vamos olhar, dentro dessas áreas, quer dizer o seguinte, quer dizer, qual é a produção agrícola? Quer dizer, quantos produtores rurais? Quer dizer, como é que você resolve esse impasse? Quer dizer, qual que é o ponto de entendimento? O Lula é um negociador. Eu não acho que, assim, simplesmente deixar, vamos dizer assim, os ruralistas brigando com os indígenas, o Senado brigando com o Supremo, também não é uma solução. Também não é uma solução. Resumindo, Supremo, a gente vai ter tensões nos próximos meses, anos, talvez, é uma questão que está definida, quer dizer, eles vão atacar o Supremo, eles querem continuar com aquela lógica do Bolsonaro, Leonardo, de atacar o Supremo, porque dá ibope, as pessoas acabam caindo nessa. Na verdade, assim, quer dizer, eu diria que eles não estão propriamente, lógico, é um ataque ao Supremo, mas não é um interesse primário, vamos dizer assim, o objetivo primário deles é, estamos, se você for ouvir esse pessoal, estamos defendendo a nossa propriedade, o nosso direito de produzir. Mas é um pouco aquela lógica, assim, de criar inimigos, né? Ah, é o comunismo, ah, é o STF, ah, é o Lula, eles entenderam que isso mexe com as redes e mexe com o humor do eleitor. Eu vou para o bate-papo aqui, agradecer a todo mundo que está aqui muito generosamente, olha só, Miguel Vicentinho, parabéns ao pai Leonardo Atucho, na semana passada assisti a entrevista com o Henrique Atucho, foi show. O Léo é um paizão mesmo, eu conheço, ele é apaixonado, né, Léo? Como é que, foi bacana aí, você trouxe o Henrique, não, não, ele entrevistou. É o Henrique, ele está fazendo o direito. É, está se formando, ele entrevistou um defensor público, ele e o colega dele, o Fabrício, bem legal, eles já fizeram várias entrevistas aqui na TV 247, sempre na área do direito, já entrevistaram o Cacai, já entrevistaram o Valim, já entrevistaram o... vários, vários juristas, assim, acho que o Lênio eles já entrevistaram também, enfim, os maiores aí estão... O Henrique é um amor, eu conheço o Henrique, ele está... ele gosta das lives, dessa linguagem, assim, ele curte? Gosta, mas é aquele cara do direito, né, mais formal, é do tipo, vossa excelência, tal, não, não, eu cheguei a dizer vossa excelência. Ele é um gentleman, o Henrique, é demais, Tem todo um ritual, né, no mundo do direito, que é engraçado, né? Olha só, vamos lá, vamos lançar aqui, um beijo pro Henrique, aí pra todo mundo, Yara Napoleão, super aprecio 247, aprendo sempre com vocês, obrigada, Valsan, estraga o evangélico na política, bom, esse é um outro debate também importante, Norma Serra, fico preocupado, a direita parece que está tomando fôlego, esperando o momento de dar o bote, quer falar? Bom, só um comentário aqui sobre esse comentário da Norma Serra, eles estão com o bote preparado, viu? Então, O bote é esse, o Senado aprovou, né, o Lula veta, ah, o Lula é nosso inimigo, ponto, né, não tem mais, e eu acho, ô Conde, que se o Lula vetar a decisão do Senado, que está sendo comemorada pelos ruralistas no Brasil inteiro, eu arriscaria dizer que o ministro da Agricultura cai, o Carlos Fávaro, por quê? Porque ele fica totalmente desmoralizado, ele perde o apoio, sabe, da, porque ele, você lembra da Agri Show, né, na Agri Show, o ministro da Agricultura do Lula seria vaiado, e eles estavam lá elogiando Bolsonaro, Tarcísio, aquela coisa toda, se o governo Lula veta esse projeto, eu acho que ele perde a condição de, eles vão dizer o seguinte, quer dizer, ô Carlos Fávaro não me representa, então, é uma situação delicada, é uma situação bastante delicada, outro exemplo, vou dar um outro exemplo que passa pelo Sobretudo, Supremo Barroso, a questão do aborto, né, então o Supremo vai votar o aborto, e o Supremo, então, entre aspas, é progressista, mas, você sabe que a sociedade brasileira, ela é conservadora, e o Congresso Nacional, além de conservadora, é reacionário, aí eles vão votar o Estatuto do Nascituro, né, o que que vai acontecer? O Lula vai vetar? aí se o Lula vetar, toda essa direita, toda a direita evangélica, vai dizer o seguinte, quer dizer, que o Lula é abortista, então, assim, o Congresso, o Supremo, a pauta que o Lula... E a gente sabe que a posição pessoal do Lula é diferente, o Lula, mas o Lula, quer dizer, ele está aqui para combater a fome, quer dizer, restaurar a democracia e combater a fome, quando o Supremo coloca causas que antagonizam a sociedade, ele vai jogando as bombas no colo do Lula, e o Lula, quer dizer, isso aí é o seguinte, eles estão, desculpa usar a expressão, o Congresso está jogando uma casca, o Supremo vai jogar uma casca de banana atrás da outra, né, ah, mas veja bem, é importante que o Supremo decida, o Pacheco falou ontem, o Rodrigo Pacheco falou, quem legisla sobre aborto, drogas e a questão fundiária é o Congresso, não é o Supremo, eu acho, inclusive, Conde, que o Pacheco está se cacifando para tentar uma candidatura presidencial, como representante da classe, da burguesia, da família, da propriedade, enfim. Leonardo Atucci, aqui no Giro das Onze, olha, tem mais mensagens aqui, deixa eu terminar essa sequência, Walter Venturini, Atucci, como fica o impasse STF, Lula e Congresso? Segura aí, Atucci, que você já está falando de tudo isso, assim, o tempo todo, eu já vou passar para você, comentar aqui o Walter, Érica Leal, Atucci iniciou a luta sozinho, foi crescendo, de fato, aqui, vamos respeitar, e vamos reconhecer essa jornada, essa cruzada pela informação transparente, de qualidade, com diversidade, que o 247 iniciou em 2011, né, Leonardo? Doze anos já, né, Leonardo? É, da virada de 2010 para 2011, quando, logo depois da eleição da Dilma, 2010, mas começou em 2011, propriamente. Precisamos contar essa história, você tem contado, né, essa história, às vezes? Ah, já falei algumas vezes, mas sempre é bom falar. Maria Aparecida com o Imbra Peixoto, essa dupla faz toda a diferença, Mutley, Costa, olha o Mutley aqui com a gente, o Supremo é o guardião da Constituição, e se ela não é conservadora, o Supremo não deve ser. É, a Constituição brasileira é uma das mais progressistas do mundo, né, mas, ela não, ela não, acaba, acaba... Mas cuidado, cuidado com essa ideia dos onze sábios infalíveis, tá, porque esse Supremo guardião da Constituição prendeu o Lula, né, validou o golpe contra a Dilma, impediu a candidatura do Lula também. Também acho. É um Supremo que varia o sabor das circunstâncias também, né, o vento. Ele não é tão guardião da Constituição assim também não, às vezes ele vacila. Isabel Cabral, o Lula já é o inimigo do agronegócio, o agro vai ter seu próprio candidato sendo agradado pelo governo ou não, tá aqui, um comentário quase cético, mas muito pertinente, né, é verdade, o agro vai ter outro candidato, mas o Lula poderia, na verdade, o Lula não tá conquistando apoio, por exemplo, na classe média, entre os ricos, entre os atores, né? Ele não poderia conquistar apoio do interior. Thelma Guelpa, muito obrigado. Paulo Rosa, Conde, vamos à psicanálise, a guerra contra o STF é uma revolta à lei, contra o grande outro, isso mobiliza recalcados. Olha o Paulo Rosa, mandou na lata, aqui pra todos, é verdade, ele requer também uma leitura psicanalítica. psicanalítica. Eduardo Rado, lembro quando eram só dois, fazendo pocket show. Ah, sempre é lembrar do pocket show aqui. A gente vai voltar, viu? Aliás, falando em pocket show, falando em pocket show, a Maria Bethânia vai se apresentar na posse, na cerimônia lá do Luiz Roberto Barroso. E aí, eu liguei Lé com Cré, viu, Leonardo? Eu quero que você comente, porque você já falou aqui que o Barroso é a Globo no STF, né? A Bethânia também, todos os grandes nomes da MPB têm uma ligação muito forte com a Rede Globo, para o bem ou para o mal, e tem aqui uma nota sobre o Barroso, ele se manifestou sobre a... defende que as big techs remunerem a atividade jornalística. Esse é o Barroso, que está chegando para a presidência da STF. Isso é... Não, é interessante, eu ouvi a fala do Barroso sobre isso, ele falou assim, Conde, olha, olha, as big techs não produzem uma linha de conteúdo jornalístico, por isso que elas têm que remunerar. É exatamente isso que elas fazem, como elas não produzem, elas remuneram quem produz. Então, por exemplo, a Globo tem todo o direito de abrir um canal no YouTube e competir por superchat, mas a Globo não quer isso. A Globo quer pegar o dinheiro do YouTube e dizer, não, tem a taxa, tem o imposto. É só meu. Ela quer falar assim, é só meu. É só meu porque eu produzo jornalismo profissional. Por que a Globo não vem para o YouTube fazer aqui a live das 11 e competir com você? Eles detestam isso, eles não sabem fazer. Não, mas sabe por que eles não vêm? Porque se eles viessem, a população brasileira iria enxergar o real tamanho da Globo. Se você olhar, por exemplo, a audiência da CNN, você vê que não é muito diferente da dos canais independentes. Às vezes é maior, às vezes é menor, depende do horário, com uma superprodução. Será que se a Globo News estivesse no YouTube, Conde, será que ela, ah, ia manter aquela personal? Veja bem, milhões e milhões de brasileiros estão ligados na Globo o tempo todo. É uma mentira isso. Isso é uma grande mentira. Enfim. Leonardo, deixa eu te perguntar sobre a questão da cirurgia do Lula. Eu acho que isso vai ter um impacto político relativamente grande, porque o Lula vai ter que ficar um pouco mais recolhido, ele não vai ter a mobilidade necessária para, enfim, fazer as conversações. Tem um comentário importante para falar sobre isso. Eu acho que nós estamos prestes, e quando o clima esquenta ainda, Congresso, STF, agora temos informações que o Haddad voltou a conversar com o Lira mais fortemente para novas matérias que vão ser votadas. o Lira está querendo cargos na Caixa. Fala um pouquinho da sua expectativa e da nossa preocupação com a saúde do presidente. Quer dizer, o presidente precisa realmente fazer uma recuperação a contento para ele superar essa dor que ele sente. Ele tem que se cuidar, obviamente, tem que cuidar da prioridade máxima, mas eu queria só fazer um reparo sobre a canalice, cara, da Folha de São Paulo, que falou que o Lula é capacitista, porque o Lula disse que não quer ser fotografado de andador ou de muleta. O Lula tem toda a razão em não querer ser fotografado nem de andador nem de muleta. Ele é presidente da República, ele vai disputar uma reeleição em 2026, ele não pode ter uma imagem que seja explorada pelos seus inimigos, pelos seus adversários, como se olhasse, ah, o Lula não tem mais condição, é um velhinho, não pode, isso e aquilo. Isso não foi capacitismo, ele não tem nenhum preconceito com as pessoas que têm necessidades especiais, muito pelo contrário. Então, assim, quer dizer, tudo que o Lula faça é usado contra ele, isso é realmente assim, é um negócio, cara, chega a ser revoltante, então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, porque a Folha veio, não, o Lula é capacitista, está aprovado, como assim? Ele é um presidente, está cuidando da imagem dele, quer dizer, e aliás, foi o Stuker que falou, foi o Stuker que falou, Lula, não vou te fotografar de andador. Por quê? Porque ele não quer, na verdade, quer dizer, o presidente fragilizado, normal, decisão corretíssima, acertadíssima, parabéns ao Ricardo Stuker por ter tomado essa decisão. Mas posso só fazer um comentário? Você não acha que, também, esse mundo, daquilo que pode, deve ser dito, também mudou rapidamente de uns tempos para cá? Não defendendo a Folha, longe disso, mas o fato de o Lula, por exemplo, não valorizar as pessoas que, porque ficou essa imagem, as pessoas que, eventualmente, a Mara Gabrilli, que é cadeirante, ela se queixou, tudo mais, e o Lula, ele já é, ele é um amputado, quer dizer, ele se notabilizou também, em grande medida, por ter perdido, um membro, um dedo, e isso, isso também faz parte do imaginário sobre o Lula. Só para colocar um tempero na sua avaliação. Mas, assim, era natural, a Mara Gabrilli, ela é visceralmente antipetista, quer dizer, se não fosse esse motivo, ela arrumaria um outro motivo para criticar o Lula, quer dizer, eu acho que é o seguinte, quer dizer, é uma questão da imagem do presidente mesmo, quer dizer, o Lula é um cara que tem um tremendo vigor, ele faz coisas assim, ele tem um ritmo de trabalho que 99% da população brasileira não aguentaria manter. Então, assim, é normal que ele queira manter, transmitir uma imagem mais alinhada com o que é a realidade concreta dele. Lógico, ele vai ter dificuldades físicas, vai ter um tempo de recuperação, não vejo nenhum problema na decisão que eles tomaram. E eu acho que, assim, essa questão do capacitismo, o papel do governo é adotar políticas públicas de acessibilidade, de inclusão, de inclusão dos deficientes em todos os espaços de trabalho, ou das pessoas com necessidades especiais, vamos dizer assim, eu acho que é por aí. Sobre a questão política, de como vai se organizar isso com o Lula se recuperando. Olha, eu estou muito otimista, cara, com uma notícia que eu li, que o Lula vai aderir às videoconferências. Eu acho que ele deveria fazer várias reuniões por videoconferência. Elas têm hora para acabar, são mais objetivas, conversa e tal, você coloca ali quatro, cinco ministros, junta todo mundo, é mais fácil, mais rápido. Acho que o governo deveria se tornar um governo mais eletrônico. Mais digital, mais high-tech. O Lula não gosta, ele diz não gostar muito dessa questão de tecnologia, mas no fundo, quando ele estava na prisão política, ele consumiu muito, assistiu muitas entrevistas, muitos debates, recebia mensagens por vídeo. Então, eu acho que... E ele se sai bem. Eu me lembro que quando ele... Ele praticamente ancorou uma live, você lembra disso? Logo depois que ele saiu da prisão, e ele, inclusive, botou ordem na casa. Estava todo mundo fazendo bagunça, ela falou, não, vamos fazer aqui certo para o público não perder a atenção. Eu acho que pode ser uma coisa, inclusive, boa para ele, uma novidade, né, Léo? Você está achando isso, né? Eu acho que é bom. Eu acho que pode ser bom e pode ser prático, né? Porque, por exemplo, tem horas que o presidente está viajando, né? Não necessariamente ele está em Brasília, onde estão os ministros, ele pode estar em São Paulo, pode estar no Rio, tem um monte de agenda, tem agenda internacional. E é importante, né, que use cada vez mais esse tipo de ferramenta. Estuquinha, se prepare, hein? Porque o Stuker é que vai ter que trabalhar que não doido se isso acontecer, né? Eu acho que vai acontecer. Deixa eu pegar mais comentários aqui, Léo. Eduardo Rado. Ah, não, isso aqui eu já tinha lido e está falando do Pocket Show. Carlos Alberto Veloso Lopes. Veja o manifesto de posse do Barroso e verás o próximo candidato da Lava Jato à presidência. O Barroso, ele era Lava Jatista ou ele ainda é? Leonardo, eu não sei mais. Olha, Conde, é o seguinte, quer dizer, como é que eu diria? Ele nunca fez uma autocrítica, né? Ele já fez uma autocrítica? Eu acho que não. Ele já fez uma autocrítica por ter, por exemplo, defendido que o Lula não concorresse em 2018? O parecer foi dele, o parecer no Tribunal Superior Eleitoral. Eu nunca vi ele fazendo essa autocrítica. Ele fez ali alguma autocrítica em algum momento sobre o golpe contra a Dilma. Mas eu acho que, assim, quer dizer, a pessoa que é Lava Jatista, ela é, uma vez Lava Jatista, sempre Lava Jatista. Porque ninguém foi enganado, Conde, todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo sabia que aquilo lá era um projeto para quebrar a coluna, a espinha dorsal do país e levar ao golpe de Estado. Era essa a consequência, não era combate à corrupção. Aquilo era um ataque ao Brasil. Era uma operação, inclusive, com apoio internacional. Aliás, escândalos financeiros estão pipocando por aí e a nossa live de sábado vai ser exatamente sobre isso, ao vivo, sobre as questões, os escândalos financeiros da Lava Jatista. Cláudia Barrela está dizendo aqui, o Léo está certo, momento delicado. Se o presidente vetar o agro, vai atacar mais. Se não vetar, o par da esquerda vai atacar e aprontar. É isso. Só lembrando, Conde, essa reclamação... Tudo bem, vai. Todo mundo tem o direito de agir politicamente, mas essa reclamação ao Supremo sobre o marco temporal foi apresentada pelo PSOL. Então, obviamente, se o Lula não vetar, ele vai ser também carimbado como inimigo dos povos indígenas, aquela coisa toda. Ele vai apanhar da esquerda também. Ele vai apanhar da esquerda e vai apanhar da direita. Então, assim, parece que ele está lá para apanhar, né, Conde? É uma situação assim, quer dizer... Vou te falar. Não é fácil, né? Mas se você fosse o Lula, você falava assim, vai todo mundo para aquele lugar que já encheu o saco, né? Imagina um Lula, assim, impulsivo, né? Falando assim, quer saber de uma coisa? Eu vou viajar para Trancoso, vocês ficam tudo aí nessa briga. Já pensou se ele ficasse de saco cheio e chutasse o pau da barraca, cara? Fala, vocês se virem aí... É um santo, né? Praticamente é um santo. É um santo, cara. É um santo. O Ed Santunes está aqui, a CBN da Globo, está no YouTube, só não interage com o público como vocês para não levar porrada. É verdade, ninguém interage com o público desses grandes veículos porque eles não têm vocação para isso, eles não sabem, eles não são democráticos, né? Não, porque eles bloqueiam os comentários. Sabe por que eles não interagem, Kondi? Porque eles sabem que eles estão enganando o público. E o público sabe que está sendo enganado. E aí é o seguinte, quer dizer, aí você abriu um diálogo e fala assim, por que você está me enganando? É, ele não vai responder.